Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal, segunda-feira abençoada pra mim e pra você. Olha só, eu comecei logo pela manhã sendo sacaneado pelo Felipe Dávila e eu não vou ser sacaneado sozinho. Eu vou distribuir isso com você pra você começar a sua segunda-feira motivado. O Felipe Dávila escreveu o seguinte, motivação da segunda-feira, trabalhar, pois os 15,4 bilhões em dívida dos outros países com o Brasil não serão pagos. E o governo Lula vai tirar dos nossos impostos pra bancar seus gastos. E aí ele cita a matéria aqui, lembrando a você que nós temos uma dívida aí de 15 bilhões com os chefes de ditaduras e nós não vamos receber. E pra piorar o que o Felipe Dávila fez, tem 15 bilhões de lei Rouanet que você tem que bancar também, tá? Então, acorda cedo, vai trabalhar, afinal, o Lula precisa de você. Bora começar agora com as matérias, vamos lá, pessoal. Teve uma coisa, já que eu pisei na bola contigo, tirando a sua graça um pouco, te lembrando que você tem que trabalhar pra bancar o Lula. Mas teve uma matéria que essa compensa a gente discutir aqui. Você gosta da Globo? Você apoia a Globo? Você acha que a Globo presta um bom serviço para o Brasil? Pois é, tem quem goste da Globo e acha que a Globo é uma emissora muito boa e que não fica sem assistir novela de jeito nenhum. Mas tem quem não goste nem um pouquinho. Tem gente que não assiste. Eu, por exemplo, não posso opinar se eu gosto ou não da Globo. Porque deve ter uns... Ah, faz-se uns 15 anos que a Rede Globo não é ligada lá dentro da minha casa, tá? Minha filha tá com 18 anos e ela nem sabe o que é a Rede Globo. Já viu de chegar na casa da avó ou alguma coisa assim. Mas nem sabe o que é a Rede Globo. Então eu não posso opinar muito, afinal, tem 15 anos que eu optei e nunca mais ver isso, né? Mas começou um movimento sobre a Rede Globo. E eu achei de uma inteligência impecável esse movimento. Sabe qual é o movimento? Pro Elon Musk comprar a Globo. Uma vez que o Elon Musk precisou comprar o X, o Twitter, pra tirar a censura e barrar a liberdade de expressão. Então, o movimento hoje é Elon Musk compra a Globo. Acompanha aí comigo. Sou contra a Globo. Eu sou contra a Globo. Isaac cave. Eu sou contra a Globo. Eu sou contra a Globo. I piccolo, caramba! Vai tomar no tube! Eu sou contra a Globo. Eu sou contra a Globo. Só quem não é contra a Globo é ele. Eu só não sou contra a Globo se o Elon Musk comprar. Ninguém gosta do que a Globo faz. Ninguém gosta da Globo do que a Globo é. Ninguém trabalhou lá por muitos anos. Conseguiu aumentar. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk compra a Globo. A Globo colocou a Fátima Bernardes no lugar da TV Globinho. A Globo nunca se posicionou contra a transição de crianças. A Globo colocou jornalista pra zombar dos desempregados. O choro é livre. Até golpe, a Globo já apoiou. Apoiou sim. Na esquerda, dizem que apoiou duas vezes. A Globo promove o que há de pior. Ninguém aguenta mais a Globo. Mas se ninguém aguenta mais a Globo, por que ela tem tanta influência? Tem gente que é a favor da Globo quando ela prejudica os outros. O Globo no olho dos outros é refresco. É sempre bom lembrar que na história do Brasil, a Globo já foi muito utilizada pra justificar muita mutreta. E depois de muito prejuízo, nós descobrimos o que a Globo é. Uma baita porcaria. O que a gente não sabia é que todo mundo já achava uma porcaria. Porque não tínhamos meios pra publicar o contraponto. Meios como o X, que o Elon Musk comprou. Eu sou contra a mentira. Eu sou contra a censura prévia. Eu sou contra o woke. Contra a perseguição aos cristãos. Contra o totalitarismo de mídia. Eu sou contra a Globo. E a favor de que Elon Musk compre a Globo. Elon Musk liberte o Brasil da Globo. Porque com a Globo. A Globo repercutindo. Todos os dias as mesmas narrativas. A Globo com a comunidade arcoíris. A Globo hegemônica. Fica difícil até ver que existe algo além da Globo. Elon Musk. Por favor. A Globo. A Globo. Nenhum desses animais foi ferido durante a realização desse vídeo. Ele se trata de uma manifestação voluntária. Todos aqui detestam a Globo de graça. Ninguém precisa ser pago pra isso. O medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Caso sintomas persistam, o médico deverá ser consultado. Beba com a deação. Eu sou contra... E você? O que você achou? Cara, eu achei de uma criatividade ímpar aqui. Eu achei muito interessante a forma que eles fizeram um manifesto. É livre a manifestação do pensamento. Verdade do Anano nem mato. Todo mundo aqui apareceu. Mostrou o pensamento deles. Então, assim, eu concordo com eles. E você? O que você acha? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá. Bora comentar aqui uma postagem que foi feita ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, fazendo uma menção ao Capitólio. E, assim, achamos interessante o fato dele ter postado ontem. Olha só. Imaginemos um país no qual, em razão de uma invasão violenta, o edifício sede do poder legislativo, o judiciário chegue a 750 sentenças e imponha 450 penas de prisão. E os processos ainda estão em tramitação. Tem sido assim nos Estados Unidos da América. Parabenizo o seu judiciário por esse importante trabalho em defesa da liberdade. O que o Flávio Dino escreveu aqui, ministro da Justiça, não é mentira. Houve, sim, 750 sentenças já no caso que aconteceu no Capitólio e 450 penas de prisão. O que não foi demonstrado aqui e que foi omitido da discussão é que ninguém chegou a uma condenação de 17 anos. Teve um caso grave até de uma pessoa que faleceu e ninguém foi condenado por se manifestar, como aconteceu aqui no Brasil. O Bruno Souza escreveu o seguinte, em resposta à publicação do Flávio Dino. Lá alguém foi condenado a 17 anos de prisão? O princípio do juiz natural foi respeitado? Porque aqui no Brasil, infelizmente, não foi. Infelizmente, aqui, o princípio do juiz natural, ou seja, a competência para julgar não foi, porque o Alexandre de Moraes não tem competência para julgar o caso do Oitaneiro. Alguém ficou um ano preso sem julgamento? Também não. Alguém morreu na prisão por negligência do judiciário? Também não. Lá os advogados também não tiveram acesso aos processos? Também não. E aí, só para perguntar, lá, alguma imagem sumiu das câmeras de segurança? Também não. Vem cá, mas você já se perguntou se realmente o que aconteceu lá no Capitório teve resposta igual aqui no Brasil? Se aqui no Brasil a justiça está sendo mais dura ou mais leve do que lá nos Estados Unidos? Se lá nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa com quem fez a invasão do Capitólio? Como aconteceu aqui no Brasil também? Vamos lá? Teve pena dura, tá? Se a gente parar para pensar, lá nos Estados Unidos também teve gente condenada a 22 anos de prisão lá nos Estados Unidos. Só que tem uma diferença muito grande. Vamos começar analisando o seguinte. Matéria da CNN. Penas mais baixas para invasores do Capitólio são reflexo do que condenados servem de fato na prisão dos Estados Unidos. No Brasil, invasores do 8 de janeiro podem reduzir tempo de reclusão se tiverem bom comportamento. Então, e a matéria do CNN diz o seguinte. Olha, lá nos Estados Unidos as penas foram menores do que no Brasil. Só que aqui no Brasil cabe a progressão de regime. O que no caso dos prisos do 8 de janeiro não é muito adequado falar isso. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, justamente pensando nisso, aplicou ali como parte da condenação multas de 30 milhões de reais. Ou seja, uma multa coletiva. Coisa que ninguém vai dar conta de cumprir. E se você não cumpre os requisitos, a progressão fica bem mais difícil, tá? Mas, enfim. E as penas? São as mesmas? Não. Por que de 10 a 22 anos de prisão? Tá? Entenda. De 10 a 22 anos de prisão. As condenações de 6 apoiadores de Trump que lideraram a invasão do Capitólio. Henrique Tarri, o ex-líder do Proud Boys, foi condenado a 22 anos de prisão pelo seu papel na invasão do Capitólio. Juntos, estes e outros 5 apoiadores de Trump vão passar mais de 100 anos detidos. Peraí. Ninguém vai ficar mais de 100 anos na cadeia. Juntos, tá? Então, teve gente que foi condenada a 10 anos e o Henrique Tarri foi condenado a 22 anos. Mas quem é o Henrique Tarri? É o cara que organizou. Então, ele tinha todo um plano, um projeto de invasão do Capitólio. Teve provas, documentos que mostravam que eles articularam invadir, depredar e matar quem estava lá dentro. Tinha documentos no processo dele, de conversa do WhatsApp, que eles falaram, nós vamos entrar e nós vamos matar, nós vamos fazer isso. Então, ele e mais 6 foram as pessoas que foram condenadas de 10 a 22 anos por isso. Então, foram 6 pessoas. Foram 6 pessoas. O que é a diferença? Lá levou 30 meses esse período de apuração e condenação. 3 anos após a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, prenderam mais de 1,2 mil pessoas. E aí você vai ver os números aqui. A apuração é considerada a maior da história do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com mais de 700 sentenças. Penas chegam a 22 anos de prisão. Lembre, uma pessoa tomou 22 anos, que é o líder e o mentor intelectual do caso. Essa é matéria do Estadão, tá, pessoal? E aqui, até dezembro, cerca de 1.240 pessoas tinham sido presas em condenação a um ataque, acusadas de crimes que variam de invasão, uma contravenção penal à conspiração sediosa, que é um delito grave. Então, a maioria das pessoas foram consideradas, condenadas por crime de invasão. Que dá 20 dias de prisão, tá? Ou seja, é o que aconteceu no Brasil. Invadiu, depredou, mas ninguém foi condenado por golpe de Estado a 17 anos de prisão. Lá não teve velhinha condenada, não. Mais de 350 casos ainda estão pendentes. Cerca de 170 réus foram condenados em julgamento já. E apenas dois foram completamente absolvidos. Não tiveram nada a ver com isso. Aproximadamente, 710 pessoas declararam-se culpados. Cerca de 210 admitiram ser culpados por delitos mais graves. Depois de ser condenados ou se declarar culpados, mais de 720 réus foram sentenciados até aqui. E mais de 450 receberam pena de encarceramento. Ou seja, mais de 450 pessoas foram presas de poucos dias, né? De 20 dias, que é a pena pra invasão, que é uma contravenção penal, a mais de 20 anos, que é o mentor intelectual. E essas seis pessoas, que pegaram de 10 a 22 anos. E teve um detalhe. Lá, não teve tribunal de exceção. Lá foram os juízes convencionais. Tipo, seriam juízes de primeira instância federais que analisaram os casos. Não teve nada de mandar pra Suprema Corte. Foi a Suprema Corte que analisou. Com uma perseguição política desenfreada. Não, foi muito diferente do Brasil. Então, pra você ser claro, aqui no Brasil, ninguém pegou peninha de 10, 20 anos por invasão ou depredação do patrimônio, não. Que era o que devia ser feito. Aqui, todo mundo, idosinha, velhinho, foi preso, 17 anos de prisão, por golpe de Estado, associação armada. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? E o que aconteceu no Brasil? São mundos muito distantes de diferença. Lá, houve o devido processo legal, houve a participação dos advogados, houve tudo isso, tá? Sem nada, tribunal de exceção. E lá, ninguém foi preso preventivamente e ficou anos e anos na prisão, não. Então, assim, a gente precisa entender o que foi o Capitório, tá? Foi legal isso? Esse tipo de informação, você não vê na Globo, tá? Bora lá. Vamos entender aqui, ó. Vocês viram o caso do jornalista que abriu os olhos de muitas pessoas sobre a questão do Twitter Files, né? Então, ele foi participar de uma audiência no Senado, onde ali no Senado ele falou de situações que estão acontecendo aqui no Brasil e ordens do ministro supremo Alexandre de Moraes que não estão de acordo com a Constituição. Acontece que a galera do amor foi lá pra mandar recado pra ele. Escuta aqui esse trecho aqui da fala do jornalista aqui. Milhares de ativistas do Partido dos Trabalhadores foram ontem ao X para exigir que eu fosse preso por coisas que eu disse durante o meu depoimento operante ao Senado brasileiro. E hoje, o chefe do X do Brasil anunciou que pediu demissão temendo por sua segurança. Não tenho medo por mim mesmo. Como eu disse no X há alguns dias não temo nem o diabo nem Alexandre de Moraes. Estou tomando todos os cuidados necessários para garantir que eu poderei sair do Brasil com segurança e sem ser preso. Milhares de ativistas. Pois bem. É normal isso? Sério, assim, vamos analisar o caso. Um jornalista vem ao Brasil e eu já acho loucura daí, né? De pisar no Brasil sendo quem está fazendo a denúncia que está fazendo. Parece que não entendeu a proporção do que está acontecendo. Mas, assim, o cara está com medo de não conseguir sair do Brasil. Entendeu? E o cara está sendo ameaçado pela Turma do Amor. A galerinha do Sambarilove aí da Turma do Amor está ameaçando o cara de morte. Vocês entenderam? Por quê? Porque ele prestou depoimento em uma audiência pública do Senado contra o cara o Alexandre de Moraes que os petistas ameaçavam há alguns anos atrás. Vocês têm noção da insanidade que é a política brasileira? É por isso que até fica interessante os nossos vídeos aqui porque o Brasil é doido demais. O Brasil é um buraco assim, sem fundo. é uma coisa muito maluca isso aqui. Entendeu? Então, assim, o jornalista de esquerda está sendo atacado pela esquerda porque o jornalista de esquerda fez acusações contra um juiz que era acusado de perseguir a esquerda que a esquerda chamava de golpista e agora é o herói da esquerda e a esquerda está atacando o jornalista de esquerda porque atacou o cara que era o Algoz à esquerda. Eu falei tanto esquerda aqui que eu acho que eu vou nem almoçar hoje. Mas, enfim, deu para vocês perceberem o tanto que o negócio aqui é meio maluco. É meio maluco. Vamos lá. Bora continuar com a informação aqui. Vamos de notícia internacional. É o seguinte. O caso de Israel e Irã deu muita repercussão e foi convocada uma reunião de urgência no Conselho da ONU. Tá bom? Matéria da Jovem Pan News. Israel pediu no Conselho de Segurança da ONU que o Irã sofra todas as sanções possíveis. E o Lula? O Lula, o Lula ele não quer essas sanções por Irã, não. E aí, eu achei assim, insano uma matéria que eu vou colocar aqui para vocês. O Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência após o ataque sem precedentes do Irã com drones e mísseis contra Israel. Grava essa palavra aqui. Ataque. Ataque do Irã sem precedentes com drones e mísseis contra Israel. O embaixador de Israel na ONU de Ilan Erdan pediu todas as sanções possíveis ao Irã durante a reunião. Erdan afirmou que o Conselho precisa agir e exigiu que todas as sanções possíveis sejam impostas ao Irã antes que seja tarde demais. Ele também destacou que Israel não busca uma escalada da situação, mas pediu para que o Exército de Guardiões da Revolução do Irã passe a ser considerado uma organização de terror. Vamos lá. O que a gente precisa entender? Olha essa matéria aqui que coisa mais insana. A publicação é do Oi Luiz, tá? Do Luiz. O UOL fez uma matéria do Jamil Chad dizendo que o Irã queria fazer um gesto. Então, segundo o Oi Luiz, lançar mísseis é um gesto. O Elon Musk criticou Alexandre de Moraes. Criticar é um ataque. Jamil Chad. O Irã queria fazer um gesto. A questão é como Israel vai responder a esse gesto. Então, lançar mísseis é gesto. Questionar o ministro é um ataque. Musk ataca Alexandre de Moraes e insinua a fechar escritório no Brasil. É o mesmo jornalista. Então, assim, é meio insano a gente pensar que o jornalismo brasileiro chegou a esse nível. E daqui a pouquinho tem jornalista e tem grupo deles postando aí que eles são resistência. Ah, o Irã é resistência. É um antissemitismo descarado, né? O embaixador do Israel se manifestou. Também procurei a palavra um tipo de condenação, mas não achei, infelizmente, foi muito dissemos porque acho que quando tem esse tipo de ataque, como disse, nenhum país diretamente do território dela sobre outro país do território dele. E o Brasil aceita isso ou pelo menos não condena isso? Acho que, como disse, foi desacrentado que isso não aconteceu. Acho que as situações são muito claras e o fato que não conseguiram condenar este ato terrorista de um país contra o outro, devem perguntar lá na Oitava aqui ou na Cabinete do Ministro. Eu também procurei a palavra do governo Lula do tipo ataque. Não. E ele falou em gesto. Então, se o governo não consegue considerar um ataque de terror um grupo usar mísseis, então, provavelmente, eles acham que o que o Irã fez é certo. Dá vergonha, não dá? Escreve aí para mim que eu quero saber. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial. Meio dia eu estou de volta. Põe água no feijão que eu venho aqui para a gente bater um papo. Tá bom? Abraço e até a próxima.